antes de vender, porque, assim, se 24 milhões é com metas, com tudo, aí eu acho muito pouco, muito pouco mesmo, são 7 milhões fixos, pô, isso aí, cara, isso aí foi o que o Atlético pegou no Hugo Moura, quando mandou pro Vasco, pelo amor de Deus, né, pro Vasco, entendeu, assim, eu acho que foi uma negociação ruim, do ponto de vista, ainda mais sendo um atleta promissor, né, é lógico, é uma coisa que me pega, o Grêmio não dá muita oportunidade pra jogar, mas aí vocês estão apostando na permanência ininterrupta do Renato, sei lá, por mais 5, 10 anos, o Renato vai treinar o Grêmio enquanto ele quiser, que pode ou não acontecer, né, mas, enfim, aí você tá condicionando a carreira de um jogador de 16 anos à permanência de um técnico no cargo no Brasil, que, assim, a gente sabe que amanhã pode dar um tilt na cabeça do dirigente e o treinador tá na rua, apesar que o Renato vai treinar o Grêmio pra sempre, beleza, só que, assim, não era melhor, sei lá, emprestar esse jogador pra um time da Série B, ou mesmo um time de segunda escalão da Série A ali, e tentar fazer ele evoluir antes de fazer uma negociação dessa, porque, pô, 7 milhões de euros é brincadeira, né, isso aí... Muito brevemente, o Renato já passou por todas as crises possíveis do Grêmio, o Renato é a grande... é uma estátua aqui dentro do Grêmio, e aí uma outra coisa, tá, Leandro, que eu vou te contar como torcedor do Grêmio, eu, por mim, eu coloco o Renato pra sempre como treinador do Grêmio, tá tudo certo, eu sou grande renatista, sim, só que a direção também é, então as direções, elas se escoram no poder e no tamanho do Renato e ficam atrás dele, então, o Renato vai ficar aqui enquanto ele quiser, feliz ou infelizmente é isso aí, eu tô te dando a morte, o Renato vai treinar o Grêmio enquanto ele quiser, Júlio. Uma coisa que me pega muito também é que quando tem essas coisas meio mirabolantes do além, tipo, ah, vendi super barato, cara, alguma coisa tem, pra mim é sempre isso, sabe, tipo, tem algo por fora, algo no administrativo, enfim, acho que deve ter alguma coisa que faz também com que o Grêmio queira largar logo. É, isso aconteceu com o Adriel aquela vez que ele deu, fez aquela burrada dele, já aconteceu com o Ferreirinha, então, assim, aconteceu com o Luan também agora a última vez que ele voltou, cara, alguma coisa tem, pra, eu sempre tenho muito comigo isso também, se quer largar logo e não muito, com muito poder aquisitivo, tipo, por que que o Grêmio iria querer vender alguém tão barato, sabe, por que que o Grêmio iria querer ganhar pouco em cima do jogador, sendo que eles ficam muito tempo elaborando valores, essas coisas assim, por exemplo, por exemplo, Cristaldo agora pediu 100 milhões a mais do que ele ganha, 100 mil a mais que ele ganha, tipo, quer ganhar 600 mil e estão tudo nesse trabalho de não, não vai ganhar, enfim, é, fico com um pouco de pulga atrás da orelha, por que, por que que querem vender ele tão rápido, é, sendo que a gente tem alguns jogadores da base que tão, por exemplo, legionados, ainda não tiveram esquema de venda, enfim, e o Grêmio também nunca parou pra falar, tipo, ah, estamos pensando em vender, né, por exemplo, Cristaldo, por que que tão enrolando pra vender Cristaldo também, que tanto, tantas ofertas analisam, eu acho que é um pouco disso, sabe, pra mim sempre tem alguma coisa por trás, pra fazer com que algo seja tão rápido assim. Então, tem um, literalmente, um agente nessa equação que o Grêmio talvez não estivesse contando lá atrás, que é o empresário do Gabriel Mech, que é o Neymar Pai. É. Ah, é, agora tá explicado, né? É, eu ia falar, tem os empresários ainda no meio do caminho, um dele é o Neymar. Nem não dá, então, talvez tenha sido melhor se livrar logo, então, vai, né? É, até porque, aí entra outra coisa, o Grêmio, eu não sei se o Atlético tem algum jogador que é gerido pelo Pablo Bueno, um empresário, o Grêmio teve muito problema aqui com o Ferreirinha, porque o Pablo Bueno era o empresário dele, e certa feita ele conseguiu a façanha de meter na cabeça do Ferreira que ele tinha que processar o Grêmio por direitos trabalhistas, e tá tudo bem, a justiça que decida, nem sei qual foi o resultado, eu não tô aqui pra criticar a ação, eu acho que todo poder ao povo e pro trabalhador, só que, cara, tu tá trabalhando no clube, tu não vai processar o clube, processa depois, o Grêmio conseguiu a façanha de ser processado pelo Ferreira e meses depois renovar com o Ferreira, dando um aumento pro Ferreira e dando a camisa 10 pro Ferreira, então o Grêmio já teve muitos problemas com o empresário, eu acho que o Grêmio tá querendo se livrar também. E ele é o empresário da Adriana, também, então, tipo... Eu aqui vou deixar só um nome pra vocês, e aí vocês pesquisam, refletem, fazem o que vocês acharem melhor e tal, mas eu vou apenas citar Dagoberto. Grande Dagoberto. Sem mais. Crack Dagoberto. Dagoberto é ídolo no Atlético, Leandro? Sim, se você falar o nome dele na frente da baixada, eles vão matar você. Muito bom. É, acontece, né, às vezes, acontece nas melhores famílias. Galera, 10h54, o programa vai hoje até as 11h15, mas o Leandro a gente vai liberar as...